A fotogrametria com drones é uma tecnologia que está se tornando usual em diversos segmentos, como agricultura, construção e mineração. As empresas estão se beneficiando dos mapas e modelos 3D gerados. Mas, quais são os prós e contras da tecnologia? O principal benefício de trabalhar com a fotogrametria é a acessibilidade atual. Afinal, hoje em dia, além da calibração da câmera, planejamento de voo e uso de pontos de controle em solo, realizar uma missão de mapeamento e gerar dados com informações úteis se tornou algo relativamente simples. São inúmeros os cenários em que esse processo produz resultados tangíveis em diversos setores. É importante que os resultados também sejam acessíveis e a fotogrametria possibilita isso. Com a geração de mapas e modelos com cores e recursos intuitivos, se tornam uma ótima ferramenta colaborativa e algo possível de se trabalhar sem perder muito tempo manipulando os dados. Outro grande benefício da fotogrametria é o seu preço. Afinal, é possível começar o investimento com a compra de um drone e um software de processamento de dados, que nesse caso pode ser comprado definitivo ou por assinaturas mensais. Finalmente, a fotogrametria oferece uma abordagem mais flexível. Porém, existem algumas desvantagens. A primeira é que a precisão dos mapas e modelos depende muito da qualidade de câmera do drone. O tamanho do sensor, a abertura, a resolução e o comprimento focal afetam diretamente na resolução do mapa. Além disso, gerar resultados com precisão absoluta sem a utilização de pontos de controle em solo ou um drone habilitado para RTK ou PPK é uma tarefa complicada. O segundo desafio enfrentado pela fotogrametria é o clima. Ou, para ser mais específico, as condições de luz que podem afetar negativamente a qualidade de seus resultados. Afinal, quando se trata de processamento de imagens, você só pode medir o que visualiza claramente. Isso significa que os voos com visibilidade limitada, seja devido à vegetação, sombras ou hora do dia, produzirá uma redução nos pontos no solo, ou seja, mapas e modelos menos precisos. A tecnologia da fotogrametria já é amplamente aceita e utilizada no mundo todo, sendo possível obter resultados que podem ser aplicados em diversas situações. A Drone Visual possui cursos de mapeamento profissional com drones. Caso deseje saber mais detalhes, entre em contato conosco. Deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva em nosso canal e até uma próxima! E até a próxima!